A Bíblia diz que adiante da humildade é que vai a uma, uma igreja humilde carrega a presença Uma igreja simples carrega a presença de Deus Vou dizer algo para os irmãos aqui que estiver no Espírito vai entender A saúde espiritual dessa igreja é muito boa Deus abençoe o meu irmão, o pastor Tiago, Alberto, Barbosa da Silva O pregador do Evangelho, servo de Deus Um homem a quem aprendemos desde muito novo, admirar o seu ministério O pastor Tiago sabia para pregar e aí eu carregava a mala dele Eu me lembro que eu tinha um paletó alistado e a gente ia pregar lá em Campo Bipolins Era o pastor Tiago, senhor Branco? E era o único paletó que eu tinha, aquele paletó bem antigo do tempo do Hong Kong Mas eu fazia questão de acompanhar o pastor Tiago E hoje nós andamos pelo Brasil, é difícil estar em São Paulo Por conta do trabalho que Deus tem dado em nossas mãos A semana atrasada a gente estava em uma cidade chamada Cochabamba Na Bolívia E Deus nos ajudou naquele lugar E a gente está nos caminhando pelo Brasil Mas essa aqui é minha casa, irmãos Engraçado que eu estava olhando para essa igreja E a nossa primeira igreja, que foi lá no Morro Era bem parecida com essa igreja, tinha até o portão Desse jeito aqui assim A gente fechava o portão e a tampa da panela voava O culto tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar Deus batizava com o Espírito Santo Não era proibido da glória, não era proibido a louca Quem entrava caindo saia de pé Quem chegava chorando saia sorrindo E essa mesma unção eu estou sentindo aqui essa noite Eu estou sentindo Deus aqui Meus amigos aqui, né? Esse homem de Deus lá também, na Bada Quebrada, né? Nós estamos criados em um bairro muito conhecido Chamado City Jaraguá Mais conhecido como Arábia E Deus nos resgatou daquele lugar, né? Josué capítulo 2, reciclo Paulo 18, vamos lá Se os irmãos quiserem ficar de pé, podem ficar Foi uma graça que eu era pântico E o pastor Tiago era clube Aí eu saia correndo atrás dele pra pegar ele Só que aí depois ele saia correndo atrás de mim pra pregar o evangelho Eu saia correndo atrás dele pra bater nele E ele saia correndo atrás de mim pra pregar o evangelho E vinha quem ganhou Olha aí Josué capítulo 2 reciclo 18 Amém meus irmãos Diz um abraço do nosso pastor em Pelúcio O pastor Elias Cardoso Diz assim meus irmãos Servindo nós a terra Não atares este cordão de fio De escarlata a janela por onde nós fizeste descer E não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe A teus irmãos e a toda a família do teu pai Meu Deus que é difícil é isso Vamos ler aqui nessa versão né Eis que Quando nós entrarmos na terra Atarás este cordão de fio de escarlata a janela por onde nós fizeste descer E recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe e aos teus irmãos e a toda a família de teu pai Glória a Deus Amém Amém Que história é essa aí? Que história é essa aí? Amém 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 Com a terra de Raabe Ela até poder sido postupuesta Não poderia ser contada Na genealogia de Jesus Mas quando você vê lá o capítulo 1 do Novo Testamento No livro de Mateus Você veem que Raabe Ela está na genealogia de Jesus Porque Por causa deste feito que ela fez Ela abriu a casa dela Para que dois homens pudessem entrar Homens de Deus Escolhidos por Deus Homens de Israel E os irmãos sabem quem foi Israel Israel foi a nação que Deus escolheu E Deus fez uma promessa Eu vou melhorar Eu vim aqui pregar pra quem está debaixo de promessa Quantos escolheu? Só três e entendeu Só três e entendeu Pegue na mão da pessoa que está do teu lado Aperte a mão dele Aperte a sua glória a Deus Diga pra ele, diga pra ele Se tu tem promessa me dá um sinal agora Israel foi o povo que Deus escolheu E Deus fez uma promessa E Deus falou assim Aonde este povo colocar a planta do pé Eu coloco também Aonde este povo colocar a planta da mão Eu abençoo Compre este povo não vale encantamento Pode fazer macumba Pode fazer catíboa Alguém que andeu aqui Levantou a mão e deu bom Eu vou melhorar Pode levar o comandreiro pra ir crucificada Pode levar o comandreiro pra ir crucificada Pode levar o comandreiro pra maracal Pode colocar o comandreiro na caçuleira Vida a boca do saco Do jacareto ou do maramba Ele vai morrer nas gatas Põe pra dentro de cima Pula na cor Pega o de fundo Joga em cima do pesado Mas esse povo é marcado É marcado É picado Eu estou falando bem E aos meus Aonde este povo colocar a planta do pé Eu vou fazer prosperar Eu vou abençoar Israel, irmão Nação que era de São Pedro e Jacó Aquele que lutou com o anjo Jacó Aquele que era filho de Isaac O népo de Atarã O bisnépo de Perá O tatarameco de Sem E o bom de Cão e Dejavé Filho de Léa Aquele que fez a arca Era filho de Lameque Népo de Marcos Alempis Népo de Emeque O tatarameco O bisnarete Filho de Caimão O népo de Marola Era filho de Eros Os dedos Era filho de Sete O irmão de Carinha Meu Filho de Apão Aquele que gostou No Jacó Se o pão errado Eu vou te enriquecer Você está adorando Um Deus Que tem todo o poder Não me entendeu Eu vou melhorar O Deus que você está adorando Não tem algum poder Ele tem todo o poder Pensa comigo Pensa comigo Um Deus que criou o homem Do pó da terra Sobrou sobre a sua marina E teu fôlego de vida Não é um Deus que tem todo o poder É um Deus que tem todo o poder A alcônia, a costela Que fez a lua Eu vou me arrastando Não é um Deus que tem todo o poder Não é um Deus que tem todo o poder Eu desmudei Se não tem glória Agora é pequeno apispeado É um Deus que ajudou Dentro da árvore de Noé Cachorro, gato, leleu, urso Faltando do que é tipo Eu não vou me abenço Não é um Deus que tem todo o poder Ele tem todo o poder Mas o Jesus que nós adoramos aqui Ele não está morto O Jesus que nós adoramos aqui Ele morreu, é verdade Mas ressuscitou no terceiro dia Isso é uma verdade O seu compasso é que ela está falando aqui Sobre o discípulo do caminho de Emmaus Irmã, isso aqui é uma lição muito grande Isso aqui é uma mensagem muito grande Isso aqui é uma mensagem que nos ensina Que no meio do povo Que segue a Jesus Tem três tipos de seguidores O primeiro É aquele que é igual a Pedro, Tiago e João Que está do latim de Jesus Jesus vai na casa de Jairo Ele vai também Jesus vai para o moço Ele vai também Jesus vai para o vale Ele vai também Está onde Jesus está Ele está também Está onde Jesus está Ele está aqui É igual os nove Que era discípulo acompanhava Jesus Mas alguns locais Eles eram vetados Eles não entravam Não podiam entrar Por quê? Porque muitas coisas iriam acontecer E a fé deles não estava preparada Para ver tantos milagres E o terceiro tipo de seguidor É o que seguia de longe É o caso desses dois Do caminho de Emmaus Pois quando Jesus ressuscitou E apareceu no caminho Eles não conheceram Jesus Por que não conheceram? Porque o irmão Lázaro E o irmão sucederam em Mateia Quando Jesus morreu E tirou o corpo Para perder em nossa mão E como Jesus de Nazaré Era nazireiro Era preciso tirar a barba Era preciso cortar o cabelo Ei, pampa E quando cortaram a barba E tiraram o cabelo Quem seguia de longe Não reconheceu Jesus Quem olhava de longe Não reconheceu Jesus É por isso que isso reconheceu Mas como Jesus de queima mesmo E cortou a barba Um olhando para o outro E diz Essa atitude é do mestre Essa atitude é do mestre Olhem para quem está no trabalho E assim, ó Quem é você no meio da multidão? Está lado a lado com Jesus Segue a ele mais ou menos Ou só segue de longe E sabe porquê eles não reconheceram Jesus? Porquê eles vieram Jesus de longe Se estivessem lá para o lado Quando Jesus abriu a boca Para falar Eles tinham reconhecido Porque quem anda lado a lado com você Só de ouvir a tua voz Já sabe que é você O filho mais velho da irmã Maria Aquele dedo O tapete da joelha Não gostanava de pular lá para baixo Porque a dor Vamos com isso aqui O filho mais velho da irmã Maria E você não sabe o que eu estou falando O Jesus não se adora Ele não está morto, ele não está pendurado em um pedaço de madeira O Jesus que você está adorando, ele morreu, é verdade Mas ele ressuscitou e desceu no dia E aí é Calaxão, Doraia Ele é a solução para todo tipo de problema Me ajuda a pregar, irmão E eu estou sentindo a revelação do céu descendo aqui Ele é a solução para todo tipo de problema Para o enganador é a água da vida Para o upstairs é a luz do mundo Para o aplicador é a semente da mulher Para o aplicador é a rosa do sarom Para o cartel é brasileira, paz Para o o emergista É o leão da tipo de Cheers Para o soldado Para o general, os faves jeans Para o guarda fiel que não é olvidar Ele é a sua pétala Pra você comer aqui hoje Não, eu não entendo se eu te atrapalhar Fica só E pra comer o pão tem que estar de boca aberta Vai Eu só fiquei vendo pra comer o pão do céu Eu só fiquei vendo Ai meu Deus do céu Aquecendo a glória Que me pareceu Alguém vai sair daqui a pouco Alguém vai sair daqui pra morrer Parece que eu já tô vendo Eu tô vendo aqui Alguém vai sair daqui a pouco Viva 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 Ju onde Volte Roque Caraca Eu só fiquei vendo Eu só cheguei Eu só fiquei vendo Que não está aqui Eu vejo Me cape Envolta Envolta E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia, eu vou ganhar. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia, eu vou ganhar. E aí, depois de uma mensagem da Bahia, eu vou ganhar. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia, eu vou ganhar. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia, eu vou ganhar. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia. E aí, depois de uma mensagem da Bahia, eu vou ganhar. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia, eu vou ganhar. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia, eu vou ganhar. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia. E aí, depois de uma mensagem dessa, pelo menos eu tenho que estar lá na casa da Bahia. Eu te mostrei quando ele tinha uma legislação, eu te abençoarei lembrando esse meu nome, diz que você será uma presa, abençoarei se eu te abençoarei, amaldeçoarei os que te amaldeçoarem. Amém? 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 Fala o nome, por favor, fica tranquilo Porque quem fala mal de cura Não vai descobrir que quanto mais Não mais eu abençoo Corre na pavimenta e tem que me morrer Quanto mais te segue Mais eu abençoo Quanto mais tenta passar o teu nome Quanto mais eu faço ele soprar Quanto mais fica, cala a tua voz Quanto mais eu encho o campo não É verdade Eu tô sentindo que pregada Pra vir aqui essa noite Eu tenho sentido de pregar que essa noite Qualquer mandor é calar E deixa quem quiser falar E deixa aquela mim barulha Fofoqueira e beijosa Não paga preço, não bebida Não tem vida no altar E que a fruta da vida nos volta E quando vem de manhã E quando vem Deus abençoar Vai com um mural e diz Por que levantou ele? Por que não levantou ele? Por que dá certo na mão Deve mudar a minha? É porque talvez você não tenha aparência De alguém que é capacitado Do céu de Deus Não tá preocupado com aparência Eu vou melhorar Tem muita gente que for aparência Mas tá outro porquê Eu já vim do Eto'o P.H.P. Formado bacharel Abrir a bíblia e gaguejar o culto todo Mas eu também já vim Com um analfabeto Que não sabe nem escrever Assina condenou direito Abrir a bíblia Joga rasgar o céu E ensina a carne Assina a carne Abrir a bíblia Diga pra ele assim Olha dentro da bolla E morro do irmão Primeiro Ou porque está com falsidade Ou porque tem cruz Diga pra ele assim Diga pra ele assim O diabo sua volta de marcha ré Se é de cara com alguém cheio Eu vou lembrar um fato que aconteceu aqui Talvez você possa puxar porque se recorre disso Mas vou lembrar um fato aqui Uma vez irmão, nós fomos em um estado chamado Rio de Janeiro Junto com o pastor Edson E nós fomos em um centro de Macumba Nessa época a pastora Neuza A mamãe ainda era viva E foi eu, o pastor Tiago, o pastor Fabrício A pastora Pâmela e a pastora Neuza E quando nós ficamos nessa cidade Tinha um centro de Macumba E era exatamente o lugar que nós fomos chamados pra orar Tinha um pódio amarrado no quintal Quando a gente colocou o pé pra dentro do perreiro O pódio ficou entemoniado E começou a tremer na corrente pra lá e pra cá Mas se arrepiando da ponta do pé Até o último fio de cabelo na cabeça Quando entramos dentro da casa O pai de seu tempo era lançado Ficava na cadeira de roupa Morou o tempo, rouou pra fora E começou a tremer Daqui a pouco ele deu um grito Aqui não tem nada pra vocês Só que mamãe Era cheia de Deus Aleluia E a gente olhou Não tinha nada Tava tudo por mim Só que a mamãe deu um grito Ela disse assim ó Eu já vi você aí Atrás da porta Dentro do guarda-roupa Quando ela disse isso O professor Caiu a imagem Ela me corre pra lá Quando ela correu Tinha tanta imagem Dentro daquele quarto A roupa arreglada em cima da cama Ela deu um grito e disse Satanás Começando Começando Do primeiro até o último Se manifesta agora O interromiado Deu um pulo Na cadeira de roupa Saiu rodando no meio da casa E mamãe gritou É no nome de Jesus Eu te revelo Sai Pega na mão desse crente Aperta a mão dele E diga assim ó Aonde você passar Vai, diga pra ele Não, não Ele não entendeu Diga pra ele Pega, segura a pílula Irmão Tá nesse motor Tá isso alto aqui Eu tô pegando O seu recasso é marcada E Deus tá ligando pra mim Eu vou marcar alguém aqui Com a minha glória Eu vou marcar alguém aqui Com a minha presença E quando você sai daqui Cada passo que tu quer Vai caber Tá no meu nome Eu vou marcar alguém Vai, diga pra mim Nossa praia Deixa eu ver quem quer Deixa eu ver quem quer Deixa eu ver quem quer Aperte o meu bem Aperte o meu bem Aperte o meu bem Carta lá Aperte o meu bem Escuta essa verdade laboratório bonita Não assusta sapanás Irmão, rostinho bonito, caberninho bonito, não assusta satanás. Eu conheci um gado cheio de perros. E um dia caiu o demônio e ninguém conseguiu expulsar. Chamaram o gado. Quando o gado entrou, olha o gado. O gado entrou. Eu já entendi, gado. Pode deixar que eu estou indo embora. Se eu estiver saindo, já está no melhor. Eu estou pegando para quem quer eu ter sofrido. Eu estou pegando. Eita, parece que eu estou vendo. Alguém não pode haver essa igreja fechada. Deus acabou de contar para mim. Aconteceu a revolução de mim. O diabo entrou. Eu vou deixar o nome dessa igreja. Mas Deus falou para mim. Essa roupa é minha. Esse povo é meu. Essa coisa é minha. Eu vou assaltar. Eu vou assaltar. Vai, meu Deus, no céu. Vai, meu Deus, no céu. Deus vai estar com o desantar. Eu vou assaltar. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Glória a 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 Deus. Eu vi uma família dentro de outros igrejas. E essa família sentada no banco da igreja Um olhando para o outro e dizendo assim O que é que nós estamos fazendo aqui? E o outro disse assim Vamos voltar Não, para lá não volta Só que eu vejo um homem de branco Eu vejo ele com a vara de pescar na mão Eu vejo um anzol Eu vejo ele jogando o anzol E eu vejo ele puxando o carretel do anzol Deus falou para mim O diabo tentou fazer o revoluço desse lugar Para ter as portas a fechar Só que Deus disse para mim Que essa obra não nasceu no coração do pastor Tiago Essa obra não nasceu no coração do pastor Fabrício Essa obra nasceu no coração de Deus Parece que eu estou vendo o jovem de eu Se colocando de mim Com essa noite Para dizer Essa igreja é marcada Essa casa é marcada É, 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 é Levante a boca eu vou profetizar Levante a boca eu vou profetizar Em todos os filhos e dezesseis Se eu falo em sacuntir esse lugar Quem não ficou Vai ter que aplaudir A vitória Como lá na catedral onde eu sou pastor é proibido Aqui eu aproveito Passa o nome da glória Olha! Vai ter que aplaudir Aplausos Aplausos Quem quer que eu fale, diga, glória Aplausos Vamos lá, vou começar a pegar Aplausos Vou começar a pegar Essa verdade Deus foi chamar a Abraão Essa história aqui de Josué Começou com Abraão Porque Deus chamou a Abraão Pra ser amigo, pra ser o que? Porque quando Deus entra no meio do povo Deus entra procurando alguém pra ser Amigo Porque quando Deus é amigo Pastor, ele não é amigo uma semana Quando Deus é amigo Ele não é amigo três meses Quando Deus é amigo Ele não é amigo um ano Quando Deus é amigo, ele é amigo Perpetualmente, é por isso que no capítulo 17 No livro do James Ele disse assim ó, anda da minha presença A ser perfeito, porque eu sou Deus todo poderoso E quando eu caí entre mim e tia planta Uma aliança, e a aliança será perpétua Por quê? Porque quando Deus é amigo Ele não é amigo seis meses, não é amigo dez anos Quando Deus é amigo, se você tiver de pé Ele é amigo, mas se você é traído Ele se coloca de pé E te toma pela mão de lá Aleluia! Aleluia! Eu fiquei só quase Eu fiquei só quase dez anos Eu fiquei na cadeia só E lá na cadeia tem um ditado Por favor, chamado assim O olho do peixe ouro do gato Então quando a corda tem moeda Já tá tudo dentro assim ó A faca do lado O dia Oi E aí? Da hora cachorro? Não é né? Olha o olho do peixe ouro do gato Esse quem tá do teu lado Tá com o cara que é amigo de Jeová Ou tá com o cara que veio aqui só pra chupir o mal O que Deus vai fazer na tua casa Vai! Vai! Olha pra ele Olha pra ele E aí? Quem tá do teu lado é amigo? Eu tenho aqui só pra espiar Vai! Se ele for amigo Ele vai abrir a boca Ninguém vai soltar o grito de glória Eu disse Abraão Sai da tua terra Do meio da tua parentela Porque eu vou marcar tua história Eu vou marcar tua vida Deixa eu falar uma coisa sobre quem é marcado Quem é marcado é diferente Quem é marcado tem poucos amigos Quem é marcado tem poucos amigos Alguém pegou teu vó Eu vou ver A campanha é casa marcada É isso? É isso? Não se assuste De quem costumava ir na tua casa Parar de ir depois dessa campanha Não se espante De quem não vem De quem costumava o avanar Eu vou ver 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 Só vai ficar No teu caminho Quem foi amigo de verdade Só vai ficar No teu caminho Quem foi amigo de verdade Ainda que tu fique sozinho No meio da caminhada Eu só vai deixar Amigo de ver Eu disse Abraão Agora que você é meu amigo Agora que você é meu amigo Irmão Você não tem agora O que eu vou te falar Agora Porque está afastado Abraão Agora que tu é meu amigo Eu estou observando Que lá dentro da tua casa Tem um problema E quando eu estava estacionando No carro aqui Tinha alguém falando Aqui em cima Que antes de Deus Fazer um milagre Na vida de outras pessoas Primeiro Deus vai fazer Um milagre Na vida dessa pessoa Primeiro Deus vai fazer Um milagre dentro dela Eu não sei quem estava Quem estava jogando aqui Mas eu falo Estacionando o carro E estava vindo Arrimando para lá Que antes de Deus Fazer uma coisa Da vida de outra pessoa Que Deus vai fazer Primeiro Deus Não é minha Não é minha Não é minha